Oi, senhor presidente, se eu posso pegar pra você. Vem cá, vem cá. Vem cá, posso me dar um abraço? Sim. Posso pegar você no meu colo? Oh, meu querido. Rapaz, eu também sou vascaíno. Você vim com o Vascaíno do Botafogo ontem? Eu vi. Você sabe que eu sou muito amigo, sabe de quem? O Juninho Pernambucano, que foi o grande jogador do Vasco. Eu fui amigo do Roberto Dinamite, que foi o melhor centroavante do Vasco. E eu entrei no Vasco por causa do Bellini, que era capitão da seleção brasileira em 58. Que eu vi ele jogar a defesa do Vasco, aí eu virei vascaíno. Olha aí, ó. Ah, nós dois vascaíno, hein? E outro lá botão pra quebrar esse bando do Botafogo. Com nós, ninguém pode, é isso? Aham. Há quanto tempo você começou a torcer pro Vasco? É, desde quando eu era bebê. Ah, e você ainda é bebê, pô? Quanto tempo você tem? Nove. Nove? Você vai ser jogador de bola? Aham. Você tem jeitão, hein? Eu sou corinthiano em São Paulo, e o Vascaíno no Rio. Você tem que ser corinthiano em São Paulo também. Tá bom. Muito bem. Pode dar um beijo? Aham. Dá um beijinho, não presta bem? Não. Realizou o sonho aí? Sim. Tudo bem? Não pode ser o sonho, tá? São os pais. Eu sou o sonho. Eu sou o sonho. Eu sou o sonho. Ah, você é o sonho? Aham. Ah, eu vou te mostrar um vídeo, eu chutando bola. Você viu eu chutando bola? Não. Eu chuto com a esquerda e com a direita. Eu vi. E aí me falou o teu nome? Guilherme. Guilherme? Ó. É por isso que você joga K-11? Aham. Porque você junta com a esquerda. Aham. Só o canhão de bom e o cabelo quer. E aí eu tô te convidando pra ser polintiana em São Paulo. E aí eu acho que... Eu tô bucado do sério. Muito bom. Eu tô bucado do sério.